Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este vídeo vai abordar um assunto bem polêmico, que é a questão da volta às aulas. Muita gente tem questionado, tem muita publicação saindo, os governos, principalmente em São Paulo, estão colocando que as aulas vão voltar em agosto. Será? Não sei. Vamos acompanhar. Eu não vou falar sobre as questões epidemiológicas neste vídeo. Eu vou me aproveitar de outras experiências de outros países que cumpriram com a lição de casa para o combate ao Covid e agora estão voltando às aulas. O que nós podemos aprender dessas experiências? Por isso, eu fiz uma pesquisa, eu saí pesquisando várias experiências e eu reuni aqui algumas sugestões para a nossa realidade. Então, neste vídeo, eu pretendo discutir com vocês sobre as experiências de outros países para a volta às aulas pós-Covid. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Tem vários vídeos muito interessantes a respeito da área da educação. Tá bom? Então, vamos agora partir para as nossas experiências. Em primeiro lugar, sem dúvida alguma, eu gostaria de lhe convidar para assistir essa live em que eu discuti com a professora Tatiana Pitta sobre a volta às aulas. Nós fizemos uma discussão de uma hora e dividimos em três eixos. Analisamos a legislação, analisamos algumas experiências de volta às aulas. Então, este vídeo, na realidade, é um vídeo complementar à nossa live. E, em terceiro lugar, a parte pedagógica, a parte do planejamento. Por isso, que se você não assistiu a live que nós fizemos, o link está aqui nas descrições do vídeo. Eu recomendo muito que você assista. É assim, show de bola. Várias informações riquíssimas a respeito da questão da volta às aulas. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter uma coisa muito clara. Quando eu vou trazer algumas recomendações, eu preciso entender que cada escola é uma escola. Ou seja, cada escola tem uma realidade. Cada escola tem uma vivência. Cada comunidade tem uma necessidade. Então, seria muito difícil eu considerar as variáveis. Por exemplo, colégio particular, colégio privado, colégio público, estadual, municipal, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Manaus, colégio privado, em Manaus, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso. Então, muita atenção. Muito cuidado com as generalizações. A minha ideia aqui é trazer as experiências dos outros países para que vocês possam, quando for planejar a volta às aulas, possam ter conhecimento sobre esse compilado de informações e verificar o que cabe melhor na sua realidade. E cada sistema de ensino, basicamente, cria suas regras. Então, se eu tenho uma escola estadual, se eu tenho uma escola municipal, se eu tenho uma escola privada, cada escola, cada sistema de ensino segue as suas regras. Por isso que é importante verificar quais são as orientações do seu sistema de ensino. Eu preciso verificar a diversidade dos locais, diversidades culturais, diversidades econômicas, diversidades de acesso à tecnologia. Enfim, são inúmeras variáveis que eu jamais conseguiria compilar num vídeo só. E, é claro, tudo vai depender do controle dessa pandemia. Então, não adianta eu soltar uma reportagem no jornal e falar que as aulas vão voltar em agosto. Por quê? Porque os dados epidemiológicos não me sugerem isso. Então, não crie expectativa. Vamos começar a pensar, sim. Vamos começar a planejar, sim. Vamos estudar, sim. Mas não conte com essa realidade. São inúmeras variáveis que vão realmente definir se nós vamos voltar em agosto ou não. Eu gravei uma live e editei este vídeo discutindo com mais dois professores, o professor Oswaldo, do canal Opgeo Atualidades, e o professor Toid, do canal Pergunta para o Toid, a respeito do Covid, uma discussão mais técnica a respeito disso. Os links também vão estar aqui nas descrições do vídeo. Eu recomendo muito que você assista, porque aí nós fizemos uma discussão mais técnica em cima da pandemia, que não é o objetivo deste vídeo. Então, o que nós aprendemos com outros países? Eu vou trazer algumas experiências aqui da Europa, da África do Sul, algumas experiências na Ásia, na Oceania. Então, vamos ver o que nós, qual é o quadro que nós temos. Primeiro é o seguinte, eu não posso esquecer que a Europa, ela já teve um ensaio a respeito do retorno às aulas. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que, assim, eles voltaram dia 11 do 5 e depois eles tiveram que fechar algumas escolas. Por quê? Porque no entorno da escola, começou, na comunidade, começou a ter contágio. Então, não adianta eu querer abrir se a população ao redor da escola está se contagiando. Então, volta tudo. Na Coreia do Sul, a mesma coisa. Ela voltou, mas ela fechou 200 escolas aqui no dia 29 do 5. Na Nova Zelândia, ela voltou no dia 15 de abril com acesso remoto dos alunos. Depois, no dia 29 de abril, apenas para quem não tinha acesso remoto, apenas para quem não tinha condições da aula online. e no dia 18 de maio para todas as crianças. Mas a Nova Zelândia é outra realidade. Eles fizeram a lição de casa. Eles decretaram lockdown. Eles confinaram as pessoas. Eles controlaram o vírus. É uma situação totalmente diferente da que a gente está vivendo aqui no Brasil. Bom, e o que que essas experiências nos diz? Primeiro, nós temos que fazer uma análise muito criteriosa sobre os critérios. Os critérios e como eu coloquei a questão das nossas variáveis a respeito de cada escola, de cada sistema de ensino. A partir dessa análise, nós construímos um planejamento. Então, esse planejamento, eu vou focar aqui nos aspectos físicos da escola, ele requer um estudo para a gente planejar e não ficar agindo na base do achismo. Depois que a gente planeja, a gente vai partir para a parte da execução. Isto é, nós vamos colocar em prática. E aí, depois que nós executarmos este plano, nós vamos oferecer uma nova análise para ver se isso deu certo. Nós vamos planejar ou replanejar de forma com que nós possamos verificar o que está dando certo e o que está dando errado. Só que a gente precisa tomar muito cuidado porque, neste caso, nós estamos falando especificamente de vidas. Vidas dos nossos alunos e vidas das famílias dos nossos alunos. Portanto, a gente não pode trabalhar em cima de achismo. Nós temos que trabalhar com base em um planejamento muito sério e muito criterioso. Então, a primeira questão. A primeira, a primeira, a primeira. Eu fiz questão de colocar aqui em primeiro lugar. O que nós precisamos? Nós precisamos de formação. Nós precisamos de formação para todos os agentes da escola. Precisamos de formação para diretor, coordenador, supervisor, professor, aluno, pai de aluno. Nós precisamos dessa formação. Por quê? Porque nós temos várias fake news. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com as fake news. E nós precisamos de uma orientação sistematizada sobre o contágio, sobre as questões de higiene, sobre os sintomas, sobre a prevenção. Ora, nós temos inúmeros problemas causados pela contaminação da covid e até outras doenças, mas o foco principal agora é a questão da covid. Nós precisamos dessa formação, por quê? Para a gente saber exatamente quais são os produtos de limpeza que promove a higienização do lugar. Nós precisamos saber a diferença entre higienizar um chão e higienizar uma maçaneta. Então, nós precisamos dessa formação. Isso é uma coisa que nós temos que cobrar, principalmente dos nossos sistemas de ensino, para que essa formação seja uniforme e proveitosa para todas as pessoas. Agora, claro, precisamos da formação para as crianças com a linguagem das crianças. A formação dos professores para, por exemplo, os agentes de limpeza dentro da realidade dos agentes de limpeza. A formação para diretores, professores, supervisores, da mesma forma. Mas nós precisamos dessa formação para a gente saber o porquê do fazer. Por que é importante higienizar mesas e cadeiras? Por que é importante higienizar e como higienizar o chão, maçaneta, os lugares de contágio, refeitório? Então, essa formação é muito importante para todos nós. Bom, em segundo lugar, uma sugestão muito importante é afastar funcionários e alunos que pertençam ao grupo de risco. Os funcionários a gente pode manter em teletrabalho. Então, por exemplo, o professor. Um professor a gente mantém em teletrabalho. E como que ele vai trabalhar? Criando apostila, atividades, dando suporte para o outro professor que está em sala de aula. Funcionários administrativos que vão tocar papel, como a gente popularmente fala, tocar papel de dentro das suas casas. Mas, enfim, a gente precisa afastar tanto funcionários como alunos, que seja do grupo de risco. E os alunos, a gente continua trabalhando com o ensino remoto. Esse ensino remoto tem que ser muito bem planejado. Seja, por exemplo, o meu aluno não tem acesso à internet, meu aluno não tem meios de informática, meu aluno não tem acesso a isso. Ok. Se a gente oferecer o material didático, como livros, apostilas, se a gente oferecer um encontro por semana com esse aluno dentro de um distanciamento, a gente consegue continuar trabalhando com ele. O que a gente tem que tomar cuidado é com generalizações. Nós temos que analisar a situação de cada aluno e nós temos que analisar a situação de cada escola. Bom, em terceiro lugar, não menos importante, é reduzir o número de alunos por turma. Para reduzir o número de alunos por turma, eu preciso traçar algumas estratégias. Eu posso trabalhar, por exemplo, dentro de um sistema de rodízio. Então, eu coloco, sei lá, depende das configurações da sua escola. Mas eu posso trabalhar com um sistema de rodízio de alunos, dividindo em horários, dividindo em dias, e continuar trabalhando com o ensino híbrido. Então, esse ensino híbrido, ele vai fazer uso das tecnologias. Então, aí eu tenho que pensar nos meus alunos que possuem tecnologia. Ora, se eu tenho um aluno que possui tecnologia e esses alunos estão aprendendo bem pelo ensino remoto, então eu mantenho o ensino remoto. Não tenho por que fazer ele ir para a escola. Então, eu continuo fazendo uso lá do Google Classroom, da plataforma Teams, sei lá. Ah, cada escola está se organizando de um jeito. Mas esse aluno que está aprendendo, esse aluno que está demonstrando desenvolvimento, eu mantenho ele em casa. Não tenho por que fazer com que esse aluno vá para a escola. Então, a ideia inicial é que quem vai para a escola é realmente quem tem a dificuldade de aprendizagem e quem não tem acesso ao ensino remoto. Com isso, eu consigo manter um distanciamento entre as turmas. Por quê? 40, 45, 50 alunos num espaço de 49 metros quadrados, se não for menos do que isso, se torna complicado. Então, eu preciso flexibilizar esse acesso do aluno na escola e organizar um sistema de rodízio. A outra ideia aqui, dentro dessa questão, é reorganizar as turmas com critérios diferenciados. Então, por exemplo, eu posso separar alguns dias da escola. Se a minha escola trabalha do sexto ao nono ano, então, alguns dias vão o sexto, outros dias vão o sétimo, outros dias vão o oitavo. Ou então, alguns dias vai o sexto e o sétimo, outros dias vai o oitavo e o nono. Se eu tenho lá primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, então, eu faço um rodízio entre eles. Se eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano do ensino fundamental, eu faço um agrupamento, eu faço um rodízio aqui entre eles. Então, eu preciso estabelecer qual é a melhor estratégia. Mas só o fato de eu conseguir manter esses alunos que aprendem bem à distância, mantê-los à distância, isso já ajudaria demais a reduzir a quantidade de alunos por turma. Aqui a gente tem, por exemplo, uma imagem extraída aqui do G1, em que os alunos do ensino fundamental, eles estão usando asas, não sei se dá para ver aqui na imagem, a gente tem várias ideias criativas para manter a distância. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que geralmente eles sentam em turmas, está vendo aqui, dá para observar que são três carteiras, carteiras, que seriam três alunos, e mantêm a distância uns dos outros. E para isso, e para você chegar nessa configuração, você imagina essa sala inteira cheia, como é a realidade de lá, essa sala inteira cheia, você precisou tirar alguns alunos, ou fazendo rodízios alternados entre os dias, ou mantendo no ensino remoto, para aqueles que têm melhores condições e aprendem melhor pelas tecnologias. E manter o afastamento, obviamente, o afastamento entre os alunos. Outra questão, outra sugestão, número quatro, é a reorganização dos horários. Quais horários? Horários de entrada, saída, intervalo. Então, qual é a minha realidade? A minha realidade antes do Covid? A minha escola, no período da manhã, ela trabalha com alunos do sexto, sétimo, oitavos e nono ano. Das sete da manhã, das sete da manhã até meio dia. O intervalo dos sextos e sétimos anos é das nove e quinze às nove e trinta e cinco. O intervalo do oitavo e nono ano é das dez às dez e vinte. Isso já é uma forma de você separar as turmas. Muito provavelmente, nesse contexto que nós estamos vivenciando, que nós estamos planejando voltar, a gente vai precisar dividir muito mais essa quantidade de alunos. a questão do horário de entrada, a gente também precisa rever. E eu já vou explicar o porquê. Primeiro, para evitar a aglomeração. E segundo, para que a gente possa fazer alguns exames antes de adentrar a escola. Então, o horário de entrada, saída, o intervalo, eles precisam ser reorganizados para evitar a aglomeração. porque a partir da aglomeração, eu tenho o contato físico e a possibilidade de contágio. Então, a gente precisa repensar, inclusive, essa reorganização dos horários. Bom, e aí é o horário da entrada. Você imagina, por exemplo, uma escola, uma escola pública que tem, sei lá, duzentos alunos entrando ao mesmo tempo na escola. Como é que você reorganizaria isso ao mesmo tempo? Não dá. Por isso que a gente precisa dividir. Você tem duzentos, você tem até quinhentos alunos entrando ao mesmo tempo na escola, dependendo da realidade dessa escola. Mas antes de entrar nessa escola, uma coisa muito, mas muito importante é a verificação da temperatura desses alunos, a desinfecção desses alunos, funcionários e professores. E hoje eu vou falar sobre o uso do oxímetro. Mas, por exemplo, a desinfecção de funcionários e professores, aqui, se a gente observar essa imagem, nós vamos ver que essa cabine é uma tenda de desinfecção que já é instalada no Rio de Janeiro em Osasco. Eu não sei exatamente quanto isso custa, não sei exatamente quanto que isso custaria para um sistema de ensino. Para a quantidade de escolas que nós temos, se uma cabine dessa dá por escola, caberia estudos. Mas aí cabe ao sistema, principalmente ao sistema público, verificar. Se eu tenho um colégio privado e essa cabine não é um valor altamente exorbitante, eu consigo, de alguma forma, adquirir uma cabine dessa para que os meus alunos possam entrar um por um e passar por esse processo de desinfecção. Professores, alunos e funcionários. Todos. Passou por essa cabine, vamos verificar a temperatura. E por que o uso do oxímetro é importante? Eu sei que não é todo mundo que tem oxímetro. Um oxímetro, ele custa mais ou menos uns 100 reais. Eu não sei se isso é muito caro para a PM de uma escola comprar duas ou três unidades de um oxímetro para que as crianças possam ir passando e você ir fazendo a aferição do oxímetro. Por que eu quero chamar atenção para isso? Porque pouca gente fala sobre oxímetro. E agora é uma questão muito importante. Se, muitas vezes, o coronavírus, ele ataca principalmente o pulmão. A questão pulmonar, a questão respiratória. Só que muita gente não sente a diminuição da oxigenação no corpo. Então, se um oxímetro, ele acusar menor que 93%, corre para o hospital. Corre para o hospital. O normal é 100%, 99%, 98% assim, no máximo, 98%. 93% corre para o hospital. Só que tem vários estudos dizendo que as pessoas, mesmo com 93% de oxigenação no sangue, o que já seria algo, assim, que a pessoa, teoricamente, não conseguiria respirar direito, o vírus, e não me pergunte por quê, o vírus, ele faz com que o corpo não sinta essa falta de oxigenação. Então, quando a pessoa está num estágio assim que eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu vou para o hospital. Quando ela chega no hospital, ela já está num estágio crítico, com 89%, aonde ela tem que ser entubada. Por isso que o controle com o oxímetro é extremamente importante. A pessoa não apresenta nenhum sintoma, ela não está sentindo nada, só que a oxigenação dela está baixa. Quando ela demonstra que ela realmente não consegue respirar, a oxigenação dela já está num nível que não dá para reverter sozinho, só com tubulação. Aí é onde começam os problemas de ter que comprar respirador, etc, etc. Mas fica aqui a dica extremamente importante que é o uso do oxímetro para monitorar a oxigenação no corpo dos nossos alunos, professores e funcionários. Eu quero apresentar para vocês rapidamente, eu sei que esse vídeo vai ser longo, mas eu acho extremamente importante, a experiência de Shang Tzu. Shang Tzu é uma província na China. O que eles fizeram? Eles criaram um kit pandemia. Cada aluno, e assim, não é o governo que dá não, cada aluno precisa comprar o seu kit. E eu já vou falar a respeito desse kit. Mas cada aluno precisa ter uma toalha de rosto, uma toalha para colocar debaixo da bandeja da comida, lembrando que a refeição, ela acontece na sala de aula e não mais no refeitório, de forma com que os alunos não tenham proximidade. Lenço de papel, lenço umedecido, frasco de álcool em gel, frasco de álcool em spray, saco de lixo individual, talheres para almoço individual, então nada de pegar os talheres da cozinha, máscara para trocar durante o período, então a cada duas horas troca de máscara, lembrando que não são as máscaras de pano que nós utilizamos, é a máscara N95 ou a máscara cirúrgica, descartáveis, digas de passagem, além do kit pandemia, você tem escola, a escola é desinfetada todos os dias, os alunos limpam a sua mesa e a sua carteira com álcool, existe um aplicativo para informar a temperatura para a escola, então se o aluno tiver com uma temperatura maior do que 37 graus, ele fica em casa, os pais não podem entrar na escola na hora de levar os seus alunos, os alunos passam por um scanner de temperatura, o professor mede a temperatura três vezes durante o dia de cada aluno, houve uma adaptação das aulas de educação física, evitando esportes em grupo, esportes que envolvam muito esforço físico, e as famílias devem enviar um relatório a cada 15 dias da temperatura de todos os membros da família, e além da temperatura tem várias outras perguntas a respeito das condições da família, condições que eu digo assim, tem alguém na família se sentindo mal, tem alguém na família que teve contato, então uma série de perguntas. O que essa experiência de Shang Tzu pode nos trazer de útil para a nossa realidade? A gente consegue criar um kit individual? A gente consegue. Precisa ser um kit individual tão bom quanto deles? Não sei, vai depender da nossa realidade. Mas uma toalha de rosto, nosso aluno consegue levar para a escola uma toalha de rosto? Eu acho que sim. Toalha descartável? Tem muitos lugares que colocam a toalha descartável, o que é extremamente importante. Então bacana, já supra essa demanda. Talher. Nossos alunos conseguiriam levar talheres individuais para a escola? Qual o problema de eu pegar um talher de casa e levar para a escola? Álcool em gel. Os nossos alunos teriam condições de ter álcool em gel? Bom, álcool em gel não é para tomar banho. Álcool em gel você vai usar para higienizar as mãos, para higienizar a mesa e a carteira, junto com um pano de limpeza que já está aqui. Então não é nada absurdo. A gente poderia criar esse kit pandemia. A gente poderia criar esse kit pandemia que é de baixo custo, aqui um kit mais adaptado, talvez há muitas realidades que nós vemos no Brasil, de forma com que a gente consiga proporcionar esse kit básico para que os nossos alunos possam evitar o contágio com o Covid. A outra coisa é a questão da arrecadação e a confecção de máscaras e face shield. Então aqui você vê o aluno com a máscara, está aqui a máscara do aluno e está aqui a face shield. Essa face shield pode ser fabricada pelo próprio aluno, ela pode ser fabricada na própria escola. Então a gente conseguiria, sim, a um baixo custo, produzir as nossas máscaras de pano. Eu vejo máscara de pano sendo vendida a 3, 4 reais. Então, ah, mas não são todos os alunos. Ok, eu sei que não são todos os alunos, mas para aqueles alunos que não têm condições, a gente consegue se organizar. A gente não consegue doar um kit de máscara para esses alunos? Se a gente pensar que as nossas escolas têm seis aulas por dia, seis aulas por dia, ele vai usar oito máscaras. A cada duas horas, considerando o período que ele vai para a escola, período que ele vem para a escola, oito máscaras. Essas oito máscaras, quantos alunos seriam? Então, se eu pegar esse universo aqui, então vamos supor, esse aluno não tem condições, esse também não tem condições, esse também não tem condições, esse também não tem condições, esse daqui também não. Os demais têm condições. A gente não consegue ajudar eles? A gente não consegue fazer uma campanha? A gente não consegue usar os próprios materiais que a gente tem para construir as máscaras e o face shield? Claro, seria muito importante que os nossos governos, prefeitura, estado, governo federal, através, por exemplo, olha só, programa Dinheiro Direto na Escola. Isso daqui ajudaria demais a comprar os insumos para fazer essas máscaras e a face shield para os alunos que não têm condição. A política pública existe aqui, PDDE. Basta ter boa vontade política para liberar esse tipo de verba para a confecção de máscaras, para a confecção de face shield para os nossos alunos. É uma opção. Isso eu estou pensando nos casos dos alunos de extrema pobreza, que não têm condições de comprar máscara. Eu nem estou falando de comprar face shield. Eu estou falando de fazer mesmo. Tem vários vídeos aí no YouTube ensinando a fazer face shield. Lembra do aplicativo que eu falei? Que eles criaram lá naquela província chinesa que eu já esqueci o nome? A gente não conseguiria fazer um aplicativo com o controle social dos nossos alunos? Se nós estamos utilizando o Google Classroom, o Forms, que é a famosa dentro da plataforma Teams, a gente não conseguiria criar um questionário desse por semana, por semana, para os nossos familiares, para os familiares dos nossos alunos, para que eles respondessem toda semana esse controle social, para a gente saber se teve contágio, se não teve contágio, como é que está a saúde, como é que não está a saúde. A gente não precisa criar um aplicativo de última geração. A gente pode usar as próprias ferramentas gratas que existem, como o Google Classroom, que nós estamos usando a torta e a direita para construir as aulas para os nossos alunos, e a plataforma Teams para construir também esses questionários para os nossos alunos, e a gente vai compilando esses dados. Isso é custo zero. Eu só preciso de alguém para criar esse questionário e para ficar monitorando e cobrar as famílias que possam ir respondendo isso dia após dia. Bom, isso daqui é extremamente importante, que é a desinfecção a cada período de aula. Aqui no Brasil, diferente de outros países, muitas vezes nós trabalhamos com três ou até quatro períodos de aula. O período da manhã, intermediário, tarde, noite. Então, a cada período de aula, nós precisamos fazer a desinfecção da escola, da sala de aula. A questão do distanciamento, que nós já falamos anteriormente, mas aqui eu estou mostrando um exemplo. Em Lisboa, em Portugal, em que eu mantenho a distância entre os alunos, mantenho aqui o rodízio entre os alunos e a distância para que evite a contaminação dos vírus. Outra coisa importante que eu vou chamar a atenção lá na frente, nas próximas orientações, é a questão do ambiente arejado. Eu sei que isso implica a arquitetura da escola. E eu sei também que muitas escolas são pensadas como uma arquitetura que não prevalece a questão do arejamento. Não sei. Às vezes dá a impressão de que um arquiteto que planeja a escola tem raiva da escola, porque constrói a escola toda fechada. Mas a gente precisa, nesse momento, de que as janelas fiquem abertas, de que o ventilador fique ligado, para que possa circular o máximo possível, o máximo de ambiente arejado possível, para que a gente possa ter um pouco mais de controle. E ainda na questão do distanciamento, olha só que interessante. O distanciamento entre os pequenos, que é uma grande preocupação na educação infantil, no ensino fundamental 1. Aqui eu tenho uma escola chinesa que criou o chapéu, olha só, eu tenho um chapéu que me dá o distanciamento entre uma criança e outra. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra, eu não sei, gente, eu estou dando ideia. Cada um cria a sua estratégia. Cada um cria a sua estratégia. O outro colocou as asinhas lá, como nós vimos no outro slide. Mas tudo isso, independente de ser o chapéu, independente de ser a asinha, independente do que seja, as crianças, elas são seres que pensam, elas refletem. Uma criança de 4, 5 anos, 6 anos, no ensino fundamental 1, com 6 anos, 7 anos, as crianças entendem. Então, por isso que o primeiro item que eu falei, que é o da formação, é extremamente importante. Como que a gente vai trabalhar essas informações com as crianças? Na educação infantil, na creche, pré-escola, é extremamente preocupante? Sim, é extremamente preocupante, porque a gente está falando de bebê. A gente está falando de crianças de 1, 2, 3, 4 anos. É uma preocupação imensa, tanto para o professor, quanto para o aluno. Então, é importante aqui a gente utilizar os equipamentos de proteção individual para ter contato com essas crianças, porque são crianças que requerem colo, são crianças que requerem uma atenção diferenciada. Então, eu, enquanto adulto, eu preciso estar muito bem higienizado, com luva, com EPI, sei lá, para poder manter essa criança no colo. Isso é uma coisa extremamente delicada. O ideal seria que as crianças de educação infantil para a escola, a creche, não voltassem para a sala de aula. Só que a gente sabe que, na maioria das vezes, a creche cumpre uma função assistencialista, em que o pai, a mãe, precisa sair para trabalhar e a criança tem que ir para a creche. Então, eu sei que creche e pré-escola, a preocupação acaba sendo muito mais com a questão assistencialista de ter quem cuidar para que a criança, para que os pais possam ir trabalhar, do que com questões conceituais, procedimentais. Eu sei disso. Tem vários estudos que apontam a respeito disso. Mas, enfim, nós precisamos tomar cuidado. Utilizando a EPI, a gente pode pegar uma criança no colo, não tem problema nenhum. Você não vai colocar uma máscara num bebê. Mas se você estiver com a máscara, se no berçário, se no berçário tiver alguma coisa que impeça, como um acrílico, por exemplo, no berço, que impeça a questão da transmissão do vírus, já ajudaria demais. A lavagem das mãos, ela é extremamente necessária. Então, nós precisamos disponibilizar nas escolas a questão de torneira e sabão. Eu sei que, na realidade brasileira, tem escola que não tem torneira. Tem escola que não tem banheiro. Se tem uma questão que a COVID levantou de uma forma muito bem levantada, são as discrepâncias sociais que existem no Brasil. Mas eu preciso trabalhar com os meus alunos a importância da higienização das mãos de forma constante. Porque através do contato de tudo que nós temos e a gente arruma óculos e a gente mexe na máscara, nós estamos trazendo o vírus. Então, é extremamente importante a higienização das mãos. Talvez a gente não consiga fazer esses tapumes aqui como na Dinamarca. Talvez a gente não consiga. Mas fica aí a ideia também. E os ambientes arejados, como eu já falei, eu estou usando a mesma foto aqui, usando os ambientes arejados o máximo possível para que o vírus possa, se houver algum aluno infectado, para que o vírus possa, algum aluno, algum professor infectado, o vírus possa se propagar, se propagar não, para que ele possa sair sem contaminar ninguém. Bom, essas são as principais sugestões que eu estou trazendo. Cada realidade é uma realidade. Cada escola é uma escola. Estamos vivendo num momento muito difícil. Precisamos estudar mais. Precisamos pesquisar mais. Precisamos trazer bons exemplos de outros países para dentro das nossas escolas para que a gente evite o máximo a contaminação e a proliferação do Covid. Eu espero realmente que este vídeo tenha ajudado. Espero que este vídeo ajude no planejamento da sua escola. Espero que este vídeo ajude a pensar as questões físicas do ambiente escolar para recepcionar os nossos alunos. As suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões são sempre muito bem-vindas. novamente, eu peço para que você assista a live no canal Pita Educacional e assista a live mais técnica que eu tenho aqui que foi realizado no dia 3 de junho e que eu repostei ela por conta de problemas operacionais. Mas enfim, todos os links estão nas descrições do vídeo. Vamos estudar. muita calma, muita cautela, controle a ansiedade e é um imenso prazer poder estar aqui para ajudar no seu trabalho. Eu desejo um ótimo retorno quando nós formos retornar, muita calma e é claro, se este vídeo lhe foi útil, não se esqueça do seu like, eu preciso pedir o seu like e compartilhe com seus amigos porque é justamente os seus comentários, o seu like, o seu compartilhamento que faz com que eu esteja aqui toda semana trazendo novas informações sobre a área da educação, concurso público para professor, orientação de TCC para quem está na faculdade, é a sua interação que faz eu continuar esse trabalho. Tá bom? Se cuide, um forte abraço e até o próximo.